Amém, vamos continuar aqui, vou continuar falando sobre heranças e sobre gerações. Então, quero falar assim, sobre o impacto que uma geração, ela determina ou que ela lança sobre a geração seguinte. Aquilo que a minha geração faz, vai estragar ou vai abençoar a geração seguinte. A qualidade de vida de uma geração, ela pode determinar muito fortemente como é que vai ser a geração seguinte. Se eu sou um pai que eu não oro, meu filho não vai orar. Tem mãe que fala assim, pastor, meu filho não ora, você não ora também. Ah, meu filho não quer saber de igreja, você não lê a Bíblia em casa, nem sabe um salmo no domingo para fazer uma reflexão antes do almoço. Então, a qualidade de vida de uma geração depende da geração que antecedeu ela. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Passa o primeiro slide, por favor. Por gentileza. Então, é... Não, não, lá em cima, não é isso não, lá em cima. Primeiro lá. Gente, eu tenho um telefone de contato que é esse, ó. 99380980, não é meu, é do Instituto. Algumas pessoas usam para fazer. A gente tem esses canais de comunicação aí, no YouTube, Oswaldo Lobo. Tá bom? Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui agora. Sobre como é que você protege geração para geração. Vamos ler juntos, gente. Juízes capítulo 2, a partir do verso 6. Você trouxe a Bíblia? Juízes capítulo 2, a partir do verso 6. Você pode abrir no seu celular, no seu tablet, no seu iPhone, no seu Samsung, enfim. Ah não, tá aqui. Gente, tá aqui. Ó, gente, você é querida demais, viu filha. Deus vai te recompensar mesmo, viu filha. Vai. Obrigado, viu amada. Vamos ler então. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra. Cada um a sua herança. Diga, sua herança. Cada um a sua herança. O povo prestou o culto ao Senhor, durante toda a vida de Josué. E dos líderes que sobreviveram a Josué. E que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Então tem a geração de Josué, a geração de líderes. E eles viram os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Verso 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança. Diga, sua herança. Em Timinat-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados. Surgiu uma nova geração. Então tem uma primeira geração. Agora aparece uma outra geração. E tem uma terceira geração. Uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram com o Senhor reprova. E prestaram culto aos baalins. Algumas versões, se você pegar, aos ídolos. Mais um versículo. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Que os haviam tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses. Ou ídolos dos povos ao seu redor. Provocando a ira do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Diga sim. Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Eu quero muito ouvir a sua voz. Tira do meu coração. Preconceitos. Barreiras. Tira do meu coração aquilo que não é teu. E fala com a tua doce voz. Porque eu quero muito obedecer a tua palavra. E gerar. Uma herança. Bendita ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você já imaginou aqui em São Fidelis. Daqui a quarenta anos. Você volta aqui. Uma outra geração se levantou. Pastor Hermínio de andador. Banguelos. Os bisnetinhos deles já aqui. Você já imaginou você daqui a quarenta anos. Você chega aqui na igreja. E colocaram um monte de altares aqui. Um monte de ídolos. Já parou para pensar nisso? Quem é evangélico, crente, protestante. Que levanta a mão. Já imaginou. Na sua próxima geração. A sua filha. Seu neto. Indo num terreiro. Fazendo um despacho com sangue. Na esquina. Já imaginou isso? Seu filho em vez de adorar o Senhor. Adorar ídolos. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que daqui a uma geração. Essa igreja aqui pode se transformar num centro de ocultismo. Já parou para pensar? Você devia pensar nisso. Porque foi isso que aconteceu aqui. O texto fala de três gerações. Que eu vou simbolizar por essas três cadeiras aqui. A geração de Josué. A geração dos líderes que sobreviveram depois de Josué. E uma terceira geração que se levanta. Que serve aos ídolos. Eu vou chamar essa geração aqui. Geração compromisso. Todo mundo discipulado. Todo discípulo. Um líder compromissado. Diga compromissado. Então eu pensei bem nessa mensagem hoje. Para traduzir a realidade dessa igreja aqui em São Fidelis. Diga compromisso. Essa geração aqui. Eu vou chamar de geração café com leite. Você sabe o que é café com leite? Café com leite é meia mozzarela, meia calabresa. Café com leite é aquele cara, aquela pessoa que está brincando. Jogando bola com você. Aqui vocês, as crianças brincam de queimado. Sabe aquele sujeito que é café com leite? Ele está jogando bola. Ele faz gol, mas não vale café com leite. Ele chuta a bola para fora. E não é escanteio, não é lateral. Ele é café com leite. Ele pensa que está brincando. Ele pensa que está jogando, mas ele não está jogando. Café com leite. E essa geração aqui eu vou chamar de crise. Então são três, seis. Compromisso. Café com leite. E diga crise. Existe só uma cadeira certa aqui para sentar. Uma só. E no final dessa mensagem aqui. Você vai ter que levantar daí e sentar em uma das cadeiras aqui. Eu orei para que você aprenda e sente na cadeira certa. Quando você fala de geração. Eu olho para a geração de Josué. Essa geração era a geração que conhecia o Senhor. O texto diz isso. E conhecia todas as obras que o Senhor havia feito em Israel. Essa geração. Essa geração. Não conhecia o Senhor. Mas conhecia os feitos. É uma geração. Que não conhecia o Deus dessa geração. Conhecia apenas de ouvir falar. Conhecia Deus por tabela. Mas ela não tinha intimidade com Deus. Conhecia o Deus. Conhecia o Deus. Sabia que o Deus era Deus de maravilhas. Sabia que o Deus dessa geração abriu o Jordão. Sabia que o Deus dessa geração aqui derrubou, destruiu os muros de Jericó. Sabia que essa geração aqui conquistou a terra da promessa. Mas sabia apenas as histórias. É aquele filho. Que ele não busca a Deus. Mas quando a coisa aperta. Ele pede para o papai orar. Ele não conhece Deus como o papai. Mas ele conhece as histórias que o papai. Meu pai. Meu pai orava. As pessoas se levantaram da cadeira de roda. Meu pai orava. E aconteceu. Meu pai tinha intimidade com Deus. Meu pai tinha fogo do Espírito dentro dele. Uma geração que não conhece Deus. Mas que conhece as obras de Deus. E essa geração aqui. É uma geração que não conhece nem a Deus. E não conhece as obras de Deus. Essa geração serviu a Deus. Essa geração serviu a Deus. Essa geração serviu aos ídolos. Serviu aos balins. Essa geração. É uma geração. Que serviu ao Senhor. Ainda no deserto. É uma geração que sobrevive. Ao deserto. É uma geração que anda com Josué. E com Caleb. Caleb é aquele homem que diz. Eia. Ele não tem medo. Subamos. ausentou-se deles a sua força. Nós vamos devorar os nossos inimigos como pão. Ele sabe que os problemas da vida não vem para destruir a gente. Mas vem para dar o quê? Musculatura espiritual. Diga musculatura espiritual. As vezes você está fadigado. Está cansado. Você não aguenta mais aquilo. E ali é um ponto de reprovação. Enquanto você não enfrenta aquilo. E você não vence. Você não consegue avançar. Não adianta fugir. Não adianta você. Se encorajar e. Enfrentar. Esse foi Josué. Josué ele ora. O sol para em Gibeão. A lua para. No vale de Ajolom. O tempo para. Josué ora. E Deus manda a pedra do céu. Para destruir seus inimigos. Josué é um homem impressionante. Que repete. Eu e a minha casa serviremos ao? Josué. Mas tem uma geração aqui. Que recebeu tudo de mão beijada. Já recebeu a terra que manda leite e mel. Eu acho que um dos principais problemas da geração. Que vem depois da gente enriquecida. É uma geração que tem ausência de problemas. Nós recebemos em nossa igreja. Um pastor. Que trabalha entre os muçulmanos. Esse pastor está evangelizando a Síria. Hoje. Assolada pela guerra. E a gente achou que ele vinha. Para falar assim. Vamos orar pelo fim da guerra. Pediu não gente. Não quero o fim da guerra não. Quando há sofrimento. O povo busca o Deus. Já ouviu a expressão. Se você não vem por amor. Você vem pela dor. Já ouviu isso? Quantos de nós viemos pela dor? Quantos de nós? Não é assim gente. Bem-aventurado o homem que vem pelo amor. Mas tem gente que espera falir. A fábrica de ídolos dele. Aquilo que ele confia. O dinheiro dele. A saúde dele. A família dele é retirada. Aí ele vai. Nossa. Aconteceu uma desgraça. Meu chão abriu. Aí eu vou confiar no Senhor. Essa geração aqui. É a geração de Josué. Essa geração aqui. É aquela geração. Que diz assim. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que bem queria. Quando você vive. Um evangelho de meia tigela. De meia sola. Meia boca. A geração que vem aqui. É uma geração que se perde. É uma geração de juízes. Os midianitas atacaram Israel. Deus levanta Gideão. Quando você. Vê os filisteus atacando Israel. Deus levanta Sansão. Você vê seguidamente. O povo em períodos de prosperidade. Então eles abandonam o Senhor. Mas quando o povo. O calo dele aperta. Eles buscam a Deus. Aí a vida deles. É transformada. Eu olho para essas gerações. E eu começo a comparar elas. Esse daqui é o homem que ora. Ele tem intimidade com Deus. Ele ama a Deus. Ele busca a Deus. Esse homem aqui é o crente. Esse homem daqui é o homem que. Não ora. Mas ele pede para a geração anterior. Orar por ele. Ele não busca a Deus. Mas ele nasceu numa casa de crente. Eu nasci batista pastor. Eu nasci presbiteriano. Eu nasci mitodista. Eu nasci assembleano. Eu nasci congregacional. Eu nasci. Eu nasci. E ele é só um religioso. O que você vai fazer na igreja de domingo? Cumprir minha obrigação. Mas ele mesmo não ora. Ele mesmo não lê a Bíblia. E aí quando ele quer fazer uma referência. Ele pergunta. Pai como é que é mesmo aquela referência? Onde é que está mesmo aquele versículo? Aquela vez. Uma vez você pregou. Uma vez você ensinou para mim. Essa geração aqui. Sabe o que vem nessa geração aqui? Impiedade. Eu não quero saber de Deus. Eu não quero orar. E tem raiva de quem ora. E detalhe. Não quero saber de crente. Não vem falar de Jesus para mim. Porque religião não se discute. Eu estou bem aqui na minha. Não se meta comigo. Pega esse teu Jesus. E vai para onde você quiser. Esse aqui é o papai. Esse aqui é o filhinho. Esse aqui é o netinho. Se eu fosse pregar sobre finanças. Eu peguei ontem. Eu ia falar. Pai rico. Filho nobre. Neto pobre. Mas eu vou falar de heranças. Eu vou pegar alguns nomes aqui. Que vão impressionar você. E você vai ver. Que a maneira como nós vivemos com Deus. Pode machucar. Ou pode abençoar a geração seguinte. Vamos pegar a vida. De Noé. De Noé, gente. Noé é um homem justo? É um Noé, gente. A Bíblia diz. E fala dele em Hebreus 11. Ele está na galeria dos heróis da fé. Ele, pela fé, ele constrói uma arca. Ele salva o mundo da destruição. Aqui está Noé. Um homem que demorou 100 anos fazendo uma arca. E aqui se senta um dos filhos dele chamado Cã. Cã é uma bênção, queridos. Ele é uma bênção na frente do papai. Porque quando o papai está fragilizado. Papai tomou um pileque. Papai ficou desnudo. Ele chama todo mundo para zombar do pai. É aquele filho que desonra. Você tem um pai espiritual. Você tem um pai na fé. Você tem um pai ministerial. Meu pai na fé. Pastor Valmir. Meu pai ministerial. Pastor Sebastião Brito. Pessoas que merecem honra. Mas você desonra os seus pais na fé. É gente que é batizada numa igreja e sai reclamando da igreja. O seu filho está vendo isso. O seu filho está enxergando as suas palavras de maldição. Sabe quem senta aqui? Canaã. O maldito. Maldito é Canaã. Seja ele servo dos servos. Ah pastor. Isso não tem problema. Não tem problema querido. Pergunta para o seu pastor. Que foi nos territórios da Cisjordânia. Pergunta como é que os canaanitas. Como os palestinos vivem. Ah é muita injustiça contra eles. Eles precisam de um país. Eles tem ali. O presidente da autoridade palestina. Era o Yasser Arafat. Queridos. É uma geração que é amaldiçoada. E que não suspende os efeitos dessa perseguição espiritual. Cana. Ele desonra o pai. E ele recebe uma maldição que atinge seu neto. Peguem o capítulo 9 de Gênesis. Isso é claro. Abraão gente. Senta aqui. Sim ou não? Sim. Senta aqui. Ele é um homem chamado de amigo de Deus. Sabe o que você é crente hoje? Sabe? Por causa de Abraão. Ele é o pai da fé. Quando Abraão não poupa o seu filho. Lembra da poupança? Ele tinha um filho. Deus fala assim. Coloca o teu filho aí. Entrega ele no altar. Quando ele não poupa o seu filho. Deus diz. Porque você não poupou o teu filho. Eu te farei pai de nações. Pai de multidões. Olha para o céu e conta as estrelas. Olha para a terra. E tenta contar os grãos de areia na terra. Você é crente por causa de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Você é filho de Abraão pela fé. Esse homem é tão extraordinário. Nós, assim como Jesus. A gente não pode nem desamarrar a sandália do pé dele. Ele tem histórias para contar. Das vitórias dele. Mas sabe quem senta aqui? Isaac. Isaac, gente. É filho de um grande pai. Ele é pai de um grande filho. Mas ele não tem nenhuma história para contar. A história de Isaac, na verdade, é a história de Rebeca. Você quase não vê falar dele. Quase não vê. Ele serve a Deus do seu pai Abraão. Mas você não tem, assim, uma história para contar. Um cavador de poços. Que não tem história para contar. O que acontece quando eu tenho uma geração? Preste atenção. Para uma geração sair do compromisso. Vamos de novo, gente. Eu vou empurrar aqui um pouquinho com cuidado. Para eu sair de uma geração do compromisso. Aqui. Para uma geração da crise. O que eu preciso? De alguém aqui no meio. Que não sabe se é. Ou se não é. Na igreja é uma bênção. Em casa é uma maldição. Na igreja ele é amável. Em casa ele é horrível. Na igreja ele é de Deus. No trabalho ele é do diabo. Na igreja ele louva o Senhor. Em casa a boca dele é suja. Ele fala palavrão. Ele grita com todo mundo. Eu preciso de alguém aqui. Que não tem compromisso. Para eu gerar alguém aqui. Que está em crise. Sabe quem senta aqui? Jacó. Gente, Jacó. Ele já nasce com estigma de enganador. Ele é um usurpador. Filhinho. Eu vou ensinar você os pecados. Foi isso que Fabíola tentou ensinar pela manhã aqui. Nós aprendemos a iniquidade dentro de casa. É dentro de casa, gente. Você pega o telefone. E fala assim. Filhinho, eu vou te ensinar a fazer negócio. Bora roubar dos outros. Bora roubar a herança do teu irmão. Vamos fazer isso. O mundo é dos espertos. Vem cá. Vamos enganar papai. Papai está coitadinho. Ele está cego. Ele não vê mais. Vamos enrolar. Vamos interditar papai na justiça. Vamos tomar o dinheiro dele. Vamos tomar a herança do irmão. Então, você está achando que está sendo muito esperto, né? Jacó achou que estava sendo muito esperto. Ele ficou 20 anos trabalhando como escravo. Porque ele tentou roubar aquilo que não era dele. 20 anos, gente. Qualidade de vida de uma geração vai depender da anterior. Vamos perguntar para Moisés. Moisés, gente, sentou aqui? Sim ou não? Sentou aqui. Moisés é uma das maiores figuras do Antigo Testamento. Moisés, ele pega um povo numa ponta. Uma bagunça, aquelas tribos de Israel. Ele entrega na outra ponta uma nação pronta. Com código de leis, de respeito, de adoração a Deus. Moisés é um homem que tira um povo do cativeiro. Olha só. E leva esse povo para uma terra de promessa. Moisés é um homem fantástico. Mas aí, do lado dele, sabe quem está? Arão. Arão é uma bênção, pastor. É o primeiro sumo sacerdote. Ele tem assim na testa gravado uma placa de ouro santidade ao Senhor. Mas quando apertam ele, ele faz um bezerro de ouro. É gente que só tem compromisso na frente das pessoas. Quando está longe das pessoas, ele não tem compromisso. Ele é crente aqui. Aí na escola ele não é mais crente. Na faculdade, deixa eu dar uma fuma. Deixa eu dar um tapa nesse baseado. Eu fumo. Eu me junto para fazer o que é mal. Eu me junto para praticar injustiça. Eu sei que estão fazendo mal a alguém. Mas eu não defendo essa pessoa. Esse aqui é arão. Deus não respondeu. Então eu vou pecar. Deus não me deu o que eu queria. Então estou brigado com Deus e vou pecar. Quem vai perder é você. O salário do pecado, o que é mesmo, gente? Você que vai perder. Sabe quem senta aqui, queridos? Nadab e Abiú. Quando você é um crente, que você não leva a sério Deus. Você faz as coisas do seu jeito. Adora do seu jeito. Sacrifica do seu jeito. Entrega dízimo quando quer. Entrega oferta quando quer. Quando você é crente, descompromissado. Porque o compromisso está aqui. Sabe o que você vai gerar aqui? Crise. Nadab e Abiú. Acharam que podia servir a Deus de qualquer maneira. Todas as pessoas que morrem, na Bíblia, elas morrem aqui no altar. Nadab e Abiú vieram oferecer fogo estranho ao Senhor. Morreram aqui. Sabe quem morre aqui? Coréia, Datã e Abirão. Oferecendo sacrifício de incenso. Sabe quem morre aqui? Aqui, gente. Rofini e Finéas. Sabe quem morre aqui? Ananias e Safira. Na hora de trazer oferta. Meu Deus, ele estava trazendo uma grana. Um checão. Porque mentisteis ao Espírito Santo. O problema nem foi a questão do dízimo. Não é teu, fica para você. Mas porque você mentiu. Você morre. Quando eu falo que a geração faz isso. Ele sentou aqui, gente. Ele viu os filhos sendo execráveis. E não tomou a providência. Ele não chamou para o filho. Filho, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está construindo na sua história? Ele senta aqui. Rofini e Finéas morrem na guerra. E aí não adianta dizer Icabode. Vocês lembram disso? A mulher grita Icabode. Ele cai para trás. Morre. Quebra o pescoço. A mulher tem um filho na hora e diz. Foi-se a glória do Senhor. Ou seja. Ele está dizendo o seguinte. A culpa é das estrelas. Não é das estrelas. A culpa é sua. É responsabilidade e herança. Responsabilidade e herança. A herança espiritual é uma influência. O meu pai era teu. A minha mãe idólatra. Mas eu. Eu vou servir ao Senhor Jesus de Nazaré. Eu jogo fora da minha vida toda incredulidade. Eu jogo fora da minha vida toda a idolatria. Eu sirvo a Deus. O Senhor Deus de Israel. Isso é responsabilidade. Então não adianta você ficar atribuindo ao papai. A mamãe. Aquilo que é seu. Rompe com isso. Rompe com essa ideia de que eu sou vítima. Ninguém aqui é espírita. Nós somos cristãos. Então o cristão ele se posiciona. Eu obedeço e honro ao meu pai. Mas não desobedeço ao meu Senhor. Vocês entendem isso. Vamos perguntar então. Para Davi. Geração. Davi sentou aqui. Um homem segundo o coração de? Eu gosto de Davi. Quando chegar no céu eu vou dar um abraço. Davizão. Você me encorajou Davi. Você me fez ser um valente no Senhor. O Davi ele me fez ser alguém. Eu gosto dele. Eu gosto desse papo de vamos lá enfrentar o inimigo. Ele levou. Tem um gigante aí. Deixa comigo. Irmão você é um menino. Toma aqui essa armadura. Não quero tua lata velha. Eu quero. Eu já tenho a minha armadura do Senhor. Eu tenho minha patente. Eu já lutei com urso. Eu já lutei com leão. Eu vou acabar com a raça desse inimigo. Esse endemoniado filisteio. Eu vou acabar com ele. Davi é o cara. No Senhor eu salto muralhas. Eu passo no meio de um batalhão. Davi pela mão de Mikau. Ele mata duzentos. É muito amor né gente. É muito amor. É muito. Ele estava querendo casar mesmo. Davi é o cara. Ele senta aqui. Ele escreve no Salmo. O seu homem é o único bem. E pensa um cara que ajuntou tesouro. Foi o tal de Davi. Ele deixou tesouro para Salomão. Davi. Sentou aqui. E diz o Senhor é o meu único bem. E aqui sentou sabe quem gente? Salomão. Ah pastor. Salomão era o cara. Me dá sabedoria. Ah isso começa bem gente. Começar bem. Não é sinônimo de terminar bem. Você vai ver lá em primeiro livro de Reis capítulo 11. Que ele. O coração das mulheres perverteu o coração dele. Quando eu falo sobre cuidado com o namoro é isso gente. O julgo desigual leva você a se afastar de Deus. O julgo desigual leva você a contaminar a tua fé. Com aquilo que não é de Deus. Salomão coloca ídolos dentro de Israel. Deus quando fala com ele. Deus está decepcionado com ele. Porque você desprezou a minha palavra. O reino vai ser tirado da tua mão. Vai ser dado a outro. Que é teu servo que vem depois de ti. Eu não vou tirar tudo por amor do seu pai. Porque você Salomão. Você não vale nada. Eu vou deixar uma tribo para você. Por causa do seu pai. Por amor que eu tenho ele a Jerusalém. Porque você. Você não vale nada. Com o resultado de alguém gente. Que as vezes é. E as vezes não é. Entenda que Salomão era um homem que conhecia muito a Bíblia. Eu já falei sobre isso esse fim de semana. Mas não adianta você conhecer a Bíblia. Se você não tiver temor do Senhor. Você vê muito teólogo fazendo bobagem. Você vê teólogo fazendo casamento gay. Teólogo. Você vê gente que conhece a Bíblia gente. Com interpretações espúrias. Na sua própria vida prática. Se conhecer a Bíblia fosse apenas o alvo. A Bíblia não diria. Seja praticante. Se não só ouvinte. Sabe qual é o resultado? Salomão ser aqui. O filho dele chama Roboão. Roboão foi uma desgraça. Roboão dividiu o reino com uma semana de reinado. Pastor. Por que eu sou crente? E o meu filho e o meu neto estão desviados. Porque existe alguém que não tem compromisso. É café com leite. Quando eu tenho vontade de obedecer eu obedeço. Quando eu não tenho vontade eu desobedeço. A obediência de conveniência. É obediência a si mesmo. Não a obediência a Deus. Esse aqui diz. Primeiro Deus e depois eu. Esse aqui diz. Primeiro eu e depois Deus se der. E esse aqui diz. Primeiro eu. Depois 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 eu. E lá no final. Só no final. Depois eu também. Porque eu não quero saber de Deus. Quando a gente fala. De gerações. Eu gosto muito. De falar sobre o apóstolo Paulo. Menos Coríntios capítulo 3. Ele vai falar. Que esse homem aqui. É um homem espiritual. Ele discerne as coisas do espírito. Esse homem. Ele nasceu de novo e cresceu. Ele tomou. Ele está sendo forjado na estatura de um varão perfeito. Esse aqui é um homem espiritual. Sabe quem é esse aqui? É um cristão carnal. Menos Coríntios 2. Ele não cresce. Porque ele vive tomando leitinho. Pastor. Tira uma dúvida para mim. Fala meu filho. E o índio que nunca ouviu falar de Jesus. Vai para o céu. Gente. É um bobo. Ele não. Aula. Do primeiro ano da escola bíblica dominical. Ele já tem. 20 anos na igreja. 30 anos de igreja. Ele permanece na quinta série espiritual da vida. Não cresce. Já viu gente que não sai da quinta série? Não sabe orar. Não sabe clamar. Não sabe evangelizar. O pastor está ensinando aqui. Você tem TLC aqui. Não participa do TLC. Não consegue abrir uma célula. Acho que rapaz. Ontem a moça aqui gente. Que testemunha maravilhoso. Já tentou arrancar a vida dela. Tentou. Essa moça. Ela está aqui. Vai ser uma bomba nas mãos do Senhor. É. Amigão. Pega esse povo aí. Que o leão tenta devorar para você ver. Como é que vai virar uma arma nuclear nas mãos do Senhor. Essa moça. Vai. Vai. O diabo gente. Ele tentou matar quem? Moisés. Lembra disso? Mata os meninos. Havia uma promessa. Havia uma profecia. O diabo não tem revelação. Uma profecia. Ele vai. Em 40 anos eu vou levantar um libertador. Lembra? Gênesis 17. O teu povo vai ser peregrino, escravo em terra alheia. Mas com 400 anos eu levanto um libertador. O que que Satanás fez? Mata os meninos. As parteiras temem ao Senhor. Não mato. A mãe tem um filho. Tem um parto humanizado. Tem um parto silenciado. Aquela dor miserável. Só tem dor de parto, sabe? A mãe coloca no cesto. O tiro do diabo sai pela culata. A própria filha do faraó vai cuidar dele. O diabo tentou matar Jesus de Nazaré. Mata todos os meninos dois anos para baixo. Para não ter erro. Mata esses meninos. Todo menino. José vai para o Egito. Quando volta Jesus arrasa o inferno. Essa menina vai ser uma benção na mão do Senhor. Escuta o que eu estou falando. O diabo tentou matar meu filho quando ele tinha um ano de idade. Com câncer. Uma bomba. Uma bomba. Nas mãos do Senhor. Onde eu estava mesmo? Falando de quem? A. Do cristão carnal. O cristão carnal. É aquele que está na quinta série. Ele não cresce. Ele não desenvolve. Ele não consegue assim. São tarefas simples. São práticas simples. Ele não consegue ler a Bíblia. Ele não consegue tirar um dia de jejum. Gente, ele não consegue ficar no culto sem levantar para beber água. Se você não consegue ficar uma hora, duas horas sem beber água. Eu fico imaginando como é que você vai para jejuar. É o que? É o cristão que não cresce. Esse é o carnal. Ele resolve tudo na carne. Ele não ora. Mas por trás dos bastidores ele trama. Ele não busca a Deus. Mas ele discute. Ele fala mal. Ele compete. Ele compete. Ele tenta tomar o que não é dele. Ele tem inveja. Ele tem ciúme. Não são carnais. Porque isso não é obra do diabo. Isso é obra da carne. E Satanás só aproveita do quê? Da obra da carne. E como é que ele atinge aqui? Ele atinge aqui. Isso aqui é homem natural. Não discerne as coisas do Espírito. Não entende nada. Você termina um sermão desse agora. Eu estou tentando ser o mais lúdico. Estou tentando ser o mais... Estou sendo um professor aqui. Para você entender a questão da herança da geração. Termina. O pastor falou de quê? Não sei. Tinha três cadeiras lá. Falou o nome lá esquisito. Eu não sei o que é. Está aqui. Homem natural. Jesus. Chama esse homem aqui de... Quente. Apocalipse 2. Verso 14. Chama esse aqui de... Mor. Laodiceia. E chama esse aqui de frio. É interessante. Gente, porque essa cidade aqui é uma figura. Havia um canal que levava água de Herápolis até a cidade de Colossos. Então, esse canal, a água de Herápolis era quente. E ela... Água quente, gente. Ela é boa para a saúde da gente. Você viu gente que tem problemas nos ossos? Reumatismo. Eu vou lá para as águas quentes. É uma água que cura. Ele é quente. E aí, quando a água passa por aqui, ela já está morna. Ela não serve para nada. Não serve para beber. Eu vou vomitar. E aí, quando chega aquele Colossos, ela está fria. E Deus diz, é melhor que seja quente ou seja frio. Mas, porque és morno, eu vou vomitar você. Mas, pastor, não seria melhor ser morno? Não. Porque o morno é um fingido. Esse aqui, gente, é o crente, o cristão. Esse aqui é o fariseu. Ele quer se sentar na cadeira de Abraão. Mateus 23. Ele é fingido. Ele alarga os seus filactérios. Ele aumenta as suas franjas. Ele quer se parecer espiritual. Ele vem para o culto. Diz que ele é o guardador da fé cristã. Mas, é um fingido. Por trás, ele está mentindo. Por trás, ele está enganando. Por trás, ele está sendo traidor. Por trás, ele está roubando. Por trás, ele está vendo o que não deve na internet. Por trás, ele está sendo levado por um espírito de sensualidade, pornografia. Está aqui. É um fingido. Quando Jesus diz hipócrita, o hipócrita é um que finge. Ele desempenha papel. Sabe qual é o resultado, gente? Essa pessoa aqui vai ser fria na fé. Agora, o frio, a água fria serve para você beber água. Por que é melhor ser frio do que morno? Porque o ímpio sabe quem ele é. Eu sabia que eu era ímpio. O dia que eu me converti, pastor, eu contei como é que foi a minha conversão? Fui me confessar com o padre. Fui me confessar com o católico. Uma vez por ano, pelo menos na Páscoa, se confessa. E o padre era meu amigo, era tenente. O padre também era tenente. Eu chamava ele de padreco. Padreco. Tem que me confessar. Eu tinha 21... Era aspirante. Eu tinha 20 anos. Fui me confessar. E quando eu fui me confessar, você fala assim, padre, me perdoa porque eu pequei. E você começa lá a falar os seus pecados. E ele falou assim, quando terminou ele falou o seguinte, penitência, você vai ler o salmo. E me deu lá 10 salmos para eu ler. Falei, padre, mas cadê? 10 a Maria, 20 para o almoço, 3, 15, 10 padre. Vai ler a Bíblia, salmo. Falei, tá bom. Fui ler a Bíblia. Uma Bíblia interessante, ela chama Ave Maria. Versão vulgata latina. Ave Maria. Ela você vira de lado assim, ela é rosa. Você já viram uma Bíblia assim, rosa? Uma versão católica. Comecei a ler. Eu gosto muito de ler, li salmo. E fui embora, li tudo. Falei, pá, tem alguma coisa errada nessa Bíblia. Essa Bíblia não é de católico, não. E ele, esse dia, a gente ia na inauguração de um restaurante, de uma lanchonete. Ele estava, ó, chapado. Eu falei, padre, essa Bíblia que você me deu, a Bíblia manda a gente para lá, a igreja manda a gente para lá. Ele falou assim, não, meu filho, é o seguinte, você é meu amigo. A gente não obedece a Bíblia, a gente obedece ao Papa. Quer obedecer a Bíblia, você tem que ir para a igreja de crente. Ele falou isso, ó. Mas você faz o seguinte, quem é de crente séria, batista, presbiteriana, metodista, e assemelha de Deus. O resto não presta. Não se mete com essas igrejas neopentecostais, não. O cara que era o meu padre. Aí eu peguei, eu falei, câmbio, câmbio, desligo. É. Comecei na igreja de crente. Um amigo meu que era louco, sabe o cara da vida louca? Ele era maluco da Silva Sauro. Ele vem, você viu comigo, Dwight Cavalcante, foi o cara que me levou para Jesus. Ele vem e tal, eu falei, o doido com o feliz da vida. Eu contava muita piada, e ele era maluco, a gente andava junto, quando a gente era cadete. Ele vem, quando vem, um outro amigo falou assim, Lobo, Dwight agora é crente, ele é Bíblia. Eu falei, não é possível. É. E esse cara, vem a vida dele mudada, e ele conquista o meu coração para o lado bom da força. Sabe quando o Darth Vader diz para Luke, Luke Skywalker, venha para o lado sombrio. Ele não, falou assim, rapaz, você tem que andar com Jesus. E eu comecei na escola bíblica dominical, porque eu queria salvação para minha esposa. Você sabe que a esposa era do, do tambor, né? E quando eu chego lá na igreja, eu começo a descobrir, ia na IBD, gente. Eu entrava na igreja fumando. E porco, você fuma, joga aquela guimba de cigarro para longe, né? Joga na calçada de alguém, enfim. Eu entro, fui para o primeiro domingo, minha esposa, nossa, que legal, você precisava mesmo disso, todo mundo tem que ter uma religião. Fui no segundo domingo, no terceiro domingo, para ir de fumar. Pastor me prega em cima de Galatas 5, as obras da carne, que diz, os viciados, não herdarão o reino dos céus. Eu falei, o quê? É ruim, hein? Como diz o bom carioca, você acha que eu vou deixar de entrar no reino, por causa de cigarro? Nunca mais botei o cigarro na boca. Ali eu me converti, recebendo aquela Bíblia. Ali eu me converti, recebendo aquela palavra. Eu era o quê? Frio. Eu não queria saber de Deus. O frio sabe que é pecador. Pastor, quando o pastor pregou naquele domingo de manhã, sabe qual foi a palavra que veio no meu coração? Sabe o que eu disse para mim? Vou para o inferno. Não tem escapatória para mim. O Espírito de Deus, ele convence do pecado, da justiça, e do juízo. Gente, eu saí dali com uma convicção infernal. Gente, eu passei aquele dia deprimido. Eu falei para minha esposa, meu Deus, amor. Eu acho que eu vou dormir. Mas você já não foi de novo na igreja? De manhã, na igreja? Mas eu acho que eu quero ir de novo. Natália vai contigo. Natália é pequenininha. Ela não queria saber de crente. Imagina. Levei Natália, ela falou assim para mim, amor, você vai para a igreja, mas não quero saber de você ficar dando par de sopa às irmãzinhas. E fui. E naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Então a pessoa que está fria, ela sabe que está fria. Agora o problema é o religioso. O religioso, ele acha que, porque ele tem religião, ele vai para o céu. Isso é uma mentira. O reino de Deus não é conquistado por força, mas é conquistado por fé. Você recebe pela fé. Tem um amigo meu que é pernambucano. Ele é muito implicante com cearense. Então, por exemplo, eu vivi ali no Vale do Paraíba, tem ali os paulistas e os cariocas, tem uma rixa, né? Corinthians e Flamengo. Vamos começar pelos bons, né? Corinthians e Flamengo. E tem aquela competição. E lá tem entre Recife e Ceará. Ou entre Pernambuco e Ceará. Então ele fala que o cearense é o quê? É um absurdo, né? Isso que o pessoal diz. Ele falou, ele pregando, ele falou assim, então, vinha Davizinho com a sua pedra e vinha Golias com seu cabição de cearense. Ele falou, já sei. E ele falou assim, uma vez eu preguei esse irmão, ele falou assim, já sei, pastor. Esse sujeito aqui é um sujeito pai d'égua. Eu falei, é. E esse aqui? Esse aqui é uma égua. E esse aqui? Isso aqui é fio de uma égua. Gente, é capaz de eu sair daqui e vir para cá? É, mas dá muito trabalho. Eu vou ajudar você. Essa cadeira aqui não é a cadeira que você vai sentar. Tá bom? Eu vou derrubá-la para você. Vai que você... Mas você falou, pastor, me chamaram aqui hoje. Eu nem conhecia bem essa história. Logo hoje que eu vim de manhã, pastor, eu sou... Vamos fazer assim. Vamos começar de uma maneira light. Deixa eu sentar nessa cadeira aqui. Vamos lá. Aqui é morno, gente. Sim ou não? Sim. O que Jesus vai fazer com o morno? Vai vomitar. Então, para você não errar, eu vou derrubar. Tá bom? A cadeira certa é essa aqui. Para você sentar aqui, você não precisa ser perfeito. E que você não é perfeito, todo mundo sabe, eu e você, a raça rubro-negra, a torcida do galo, a fiel corintiana, sabe que você não é perfeito. Eu também não sou. As pessoas que nós amamos na Bíblia são heróis com os pés de barro. Abraão mentiu para Abimeleque. E disse, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Lembra que a gente falou sobre isso? Uma meia-verdade é uma mentira inteira. Moisés foi um homem que, no meio do caminho, ele não guarda a santidade do Senhor em Mara. E ele não entra na terra da promessa. Ele é vestido de longe. Você olha para a vida de Davi, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Dizem que Davi pecou todos os mandamentos, menos um. Qual foi? Ele amou a Deus, com toda a sua força, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento. Esse foi Davi. Davi sentou aqui. Pedro, gente, Pedro sentou aqui? Sentou. E ele nega Jesus uma, duas, três vezes. Ele traz seu melhor amigo. Ele traz o seu melhor amigo. E o melhor amigo dele morre, naquele dia. E ele fala assim, acabou. Não acabou. Jesus te ressuscita, e ele vai atrás de Pedro. Para restaurar Pedro. Pedro, tu me amas? Fala para mim, Pedro. Tu me amas? É interessante, quando você pega no grego, a palavra é, Pedro, semiágape. Ele diz, Senhor, eu te filéu. A palavra ágape, você me ama com amor perfeito? Não, eu te amo com esse amor humano, né? Que às vezes eu amo, às vezes eu te nego. Ele pergunta pela segunda vez, Pedro, você me amas? Ele diz, Senhor, eu te filéu. E a terceira vez, ele pergunta, Pedro, você me filéu? Você sabe. Você sabe de todas as coisas, Senhor. Você sabe, eu só consigo te amar assim. Eu sou imperfeito. Mas eu tenho um compromisso contigo, é isso que eu quero, Pedro. Cuida dos meus cordeirinhos. Olha o que eu vou falar para você, querida de cela. Nós não amamos os cordeiros, porque amamos os cordeiros. Nós cuidamos dos cordeiros, porque nós amamos o Senhor. Se você, acha, que você vai amar o rebanho de Deus, por causa do rebanho de Deus, você cai. Nós amamos o rebanho de Deus, e cuidamos dele, por causa do amor que temos ao Senhor. Você me ama, então cuida dos meus cordeirinhos. Se os cordeirinhos de Jesus, crucificaram Jesus, o que você acha que eu vou fazer com você? Você acha que é fácil ser pastor? Você acha que é fácil ser mãe? Você vai ser mãe. Aí você vai ver, você vai entender, o que é ser filho. Pedro, você me ama, eu te amo, então, eu aceito, Pedro, o teu amor imperfeito. O que eu não aceito, é o teu descompromisso. O que eu não aceito, é você ser duas caras. O que eu não aceito, é você querer dar aula na escola bíblica, na escola de líder, e ser líder de cela, e você está em pecado. Isso eu não vou aceitar. Eu não aceito você no louvor, eu não aceito você na adoração do Senhor, e preparando tronos para o Senhor, e vivendo na iniquidade. Eu não aceito você ser dizimista, e ganhar dinheiro com fraude. Isso eu não aceito. Mas eu aceito sim, a tua imperfeição, contanto que você tenha compromisso comigo. Vocês entenderam isso gente? Tem muita gente que perde filho, porque esquece de pedir perdão. Há uns dez anos atrás, eu pedi para os meus filhos fazerem uma carta para mim. Eu falei assim, escreve de um lado, tudo que vocês gostam do papai. E escreve do outro lado, tudo que vocês não gostam do papai. Gente, que burrice. Eles escreveram assim, umas quatro, cinco linhas, na outra página, quando eu virei, estava tudo lotado, estava escrito até do lado. Eu fiquei muito chateado. Porque eu me achava o pai. Pensa num pai presente. Eu. Festa da escolinha. Todas. Participando. Eu participo da vida deles. Eu oro com meus filhos todo dia. Eu abençoo eles, eu estou presente, eu amo, eu incentivo. Vai garoto. uma lista de tropeços da figura do pai. Eu fiquei uma semana assim, quieto, sem falar, deprimido. Aí Fabíola falou assim, amor, lê de novo. Eles estão querendo falar para você alguma coisa. Aí eu peguei lá, aquela primeira coisa que eles escreveram, eu falei, mas não é que é verdade mesmo, eu sou assim mesmo. E peguei a segunda, e peguei a terceira, e o que eu fiz? Eu não tomei aquilo para mim como um desprezo, como uma crítica. Eu tomei aquilo para mim como uma maneira de eu consertar a minha vida. E aí eu reuni eles e comecei a pedir perdão. Filha, o pai não tinha essa intenção. O papai não quis tratar você desse jeito. Eu não quis te magoar, eu não quis te ofender, eu quis te ensinar. O que a gente faz, gente? Pedro errou, gente? Errou. Acabou para ele? Não. Deus, ele restaura o amor dele pelas ovelhas. Deus restaura o ministério dele. Deus traz ele para perto. Deus vem e vai buscar ele. Não foi Pedro que foi buscar Jesus. Jesus foi encontrar com ele. Quando o anjo fala para Maria Madalena, fala o seguinte, vai lá, diz aos discípulos para encontrarem com Jesus e diz para Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Às vezes a gente pensa que a gente erra e que não tem mais solução para a vida dos nossos filhos. Tem? Tem recomeço. Pedro não acabou. Você ainda vai pegar para mim no pentecoste, milhares vão se converter. Você vai escrever cartas para a igreja e vai ter gente lá em São Fidelis, no Brasil, que vai ler a primeira e a segunda carta de Pedro. Um dia, Pedro, você vai estar preso dentro de uma cadeia. Eu vou mandar um anjo te soltar. Vai ter um dia, Pedro, Pedro, quando tu eras moço. tu ia para onde você queria. Haverá um tempo que outros te vestirão. Você vai para onde você não quer. Falando da morte, diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não acabou. Você pode se achar velho demais, mas se você é avô, você ainda pode abençoar. Você ainda pode pedir perdão. Se você é pai, você pode restaurar. Se você é filho, quero encerrar falando sobre maldição. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos para que eu não fira a terra com. Vamos orar, gente? Deus falou com você essa manhã? Falou ou não falou, gente? Deus é bom, não é bom? Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero pedir assim que as famílias fiquem juntas. na medida do possível. Você está com sua filha, com sua sobrinha, com seu neto. Pastor, não tem ninguém da minha família aqui na igreja hoje. Então, vê se tem um amigo que você pode ficar perto dele. Você pode fazer isso? Um amigo, um amigo assim, conhecido que você tem intimidade. Se não tiver ninguém assim, você não tiver intimidade com ninguém. Pastor, estou aqui, sou visitante, não tenho intimidade com ninguém. Então, você vai fechar seus olhos e vai pensar que você está perto da sua esposa, está perto do seu marido, está perto do seu filho, está perto do seu pai. Pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou órfão, eu não tenho ninguém que me quer, sou solteiro, solitário. Então, você vai fechar seus olhos e você vai pensar. Você vai fechar seus olhos e você vai pensar na família que Deus vai te dar. Você pode fazer isso? Se seu filho não estiver aqui, pode colocar a mão na sua barriga e assim no seu ventre que gerou ele. Porque nós vamos falar palavras agora de liberdade para a nossa geração. Amém? Filha, você pode botar aquelas orações? Por favor? Eu escrevi esse livro e no final de cada capítulo tem orações para você fazer com a sua família. Você abençoar seu netinho. Você abençoar seus filhos. Vamos ler juntos. Você pode ler juntos? Assim, abraçadinho? Ou pensando na sua família? Vamos juntos. Minha família obedece ao Senhor. Por isso, recebe contínua bênção do céu. Deus se deleita na minha herança e no fruto do meu ventre. Pois o Senhor Jesus é a minha fortaleza. a minha descendência será como pó da terra e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul, e abençoará muitas famílias da terra. Meu Deus não me deixará solitário e me dará uma família bendita e terei alegria em meus filhos, pois serão obedientes e honra. Tudo irá bem com eles e terão uma longa vida de paz sobre a terra. O Senhor Jesus é o meu Salvador e protetor de toda a minha família e de noite em paz nos deitamos e dormimos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Amo ao Senhor, que protege a minha aliança de amor com o meu cônjuge, os meus filhos e os netos e os meus netos até a minha milésima geração. O meu cônjuge será como a videira frutífera, os meus filhos como galhos de oliveira ao redor da mesa. O Senhor bençoou a minha família e a unção de vida eterna que desce do trono de Deus está sobre as minhas gerações. Eu ando no temor do Senhor e nunca faltará em minha descendência quem sirva a Deus no altar. Minha família andará nos caminhos de Deus e os exércitos de anjos do Senhor receberão ordens para guardar o futuro da minha herança. Minha família é abençoada porque teme ao Senhor e os planos de Deus para nós nunca serão frustrados. A armadura de Deus e o sangue do Cordeiro protegem para sempre a minha descendência e Satanás e seus demônios não podem nos tocar e nem ameaçar com nenhuma retaliação. Minha família tem uma aliança com Jesus está cheia do Espírito Santo está livre de todas opressões e prisões. Minha família é bendita entre as nações porque a Bíblia diz que ela é. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Dá um beijo na sua família e você pode fazer isso? Dá um abraço, querido. Dá um abraço. Dá um abraço. Diz para a sua família. Você consegue dizer que ama a sua família? Diz assim, mãe, te amo. Pai, te amo. você pode falar? O pai vai dizer para o filho, filho, eu te amo. Você pode fazer isso? Diz aí que você ama. Isso. Amém. Vamos encerrar. Gente, hoje à noite a gente vai ter uma palavra sobre proteção espiritual para a família. Quero muito que você esteja aqui. Tá bom? Obrigado por todo esse tempo. Eu estava falando com o pastor, vocês receberam assim uma tose, cavalar de cura do Senhor durante esse feriado. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, tá? Que eles pudam nos receber. Obrigado, pastor. Irmãos, Deus abençoe, tá? Eu sei que tem muitas pessoas quando terminam, elas querem vir aqui conversar com o pastor, orar, mas nós temos um compromisso agora. Eu pediria a você que deixasse isso lá para logo mais, tá? A gente vai ficar aqui mais um tempinho, tá bem? Mas agora a gente precisa sair mesmo, tá certo? E logo mais, então, às 20 horas, em ponto, nós estaremos começando, tá? O fechamento, nós estaremos começando o fechamento da nossa conferência e lembrando a vocês que amanhã não é segunda-feira, tá gente? Amanhã é terça-feira e terça-feira é dia de quê? Então amanhã estejamos juntos no Tadel, também às 20 horas, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém